Hoje o sol Hoje eu quero a noite regada a vinho Rosas vermelhas, paixão, carinho Estrelas no céu desse amor cigano Quero a boca dela na minha boca No chão da tenda as nossas roupas E a gente de amor se entregando Dei ler minha mão cigana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Dei ler minha mão cigana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Hoje o sol se põe um pouco mais cedo No ouvido dela eu conto o segredo Sobre meu sentimento cigano Hoje a lua vem toda em cima Luan de lua de prata, lua dos amantes Pra dizer que eu já estou te amando Hoje eu quero a noite regada a vinho Rosas vermelhas, paixão, carinho Estrelas no céu desse amor cigano Quero a boca dela na minha boca Quero a boca dela na minha boca No chão da tenda as nossas roupas E a gente de amor se entregando Dei ler minha mão cigana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Dei ler minha mão cigana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Dei ler minha mão cigana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Ele é minha mão cigana, que meu olhar já não te engana Meu corpo todo bate em chama, mistério de um coração que ama